E aí, gatinho, o que você vai fazer hoje depois do trabalho, quando acabar o expediente aqui? Pra que que eu quero saber? Não, se eu não for fazer nada, de repente... Ah, não vai fazer... Tá bom, não vai fazer nada, beleza. Então, vou deixar a chave ali, sei lá, vai o meu carro. Vai pro diabo, te carrega você, Lazarento. Tá gravando? Ah, foi bom, pessoal. Fala, molecada doido, molecada maluca, molecada xarope. Beleza? Deixa eu prestar atenção aqui, que eu tô numa sessão pública sozinho. Não, é, minha secretária, show o quê, cara? Deixa eu ver. Primeiro, nós vamos ler as cartinhas. Peraí. Gente, eu tô recebendo tanta mensagem, tanto no YouTube, como aqui, tá fogo, cara. Não tô dando conta de responder, não, cara. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? É por isso que você não fala comigo, você não fala comigo, nada, cara. É sério, eu não tô dando conta de responder. Ainda mais tem umas perguntas difíceis ali, cara. Tá difícil de responder, cara. Tem um glitch lá, meu, por exemplo, tá escrito assim. Ficar sozinho na sessão pública, que nem eu tô aqui ensinando. Aí o menino perguntou, polícia, a sessão pública sozinho, eu posso levar meu amigo? Eu não sei o que responder, cara, juro. Eu fico sem saber o que responder, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Não, Lazarento. Não vai ter nem NPC pra você na sessão pública, só vai tá você, cara. Lógico que pode levar teu amigo, né, cara? Então, vamos lá. Cara, olha só, essa mãe aqui escreveu pra mim, ó. Vejam vocês, ó. Tá aqui no meu computador, eu vou ler pra vocês, ó. Aqui, ó. FBI, meu filho, só tá uma pinga pura pra jogar. O que eu faço, FBI? É mole, cara? Minha senhora, põe um pouquinho de limão na pinga dele, que assim ele bebe pinga com limão. Não vai beber pinga pura. Ah, vai se lascar. Olha o outro, escreveu aqui, ó. Qual a diferença da coca e do gato? O gato Mia, a coca Light. Muito boa, moleque. Ah, pra lascar você também. FBI? Aqui, ó. FBI, meu PS não lê o CD. O que eu faço? Mas esse o PS é burro, moleque. Ele não foi pra escola ainda, ele não sabe ler. Leva ele pra escola pra ver se ele aprende a ler e escrever. Pra se lascar você também. FBI, onde você mora? Qual a sua idade? O que... Moleque, você é do Imposto de Renda, Lazarendo? Quer saber da minha vida? Vai na Macumba, desgramado. Toda sessão que eu entro, quer saber da minha vida, cara? Vai na Macumba lá, cara. Que eles falam. Eu não quero mais ler cartinha de ninguém. Então, vamos lá. Molecado, ó. Presta atenção. Se eu consigo, vocês também conseguem, tá bom? Então, é like garantido. Falou, cara? É like garantido. Ó, o que que vocês vão fazer? Na descrição aí do vídeo, eu já ensinei isso várias vezes, cara. Como... Pera aí. Olha os cachorros do Gereco Latina. É o produção. Silêncio aí no estúdio. Olha só. Eu já ensinei várias vezes como jogar em sessão pública sozinho. Não é novidade, tá bom? Mesmo assim, eu ainda vou colocar o link na descrição aí, tá? Antes de começar esse vídeo, molecada, eu não posso deixar de agradecer quem me ajudou a fazer isso, tá bom? Carlos, Luiz, o Kevin, Gereco, Paulinho Matador, Solitude Natan, Solitude Natan arrebentou, cara. O que que vocês vão fazer? Vocês vão guardar Muamba, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Por quê? Porque a Muamba, ela já tá pra... Se não vir quinta-feira agora, já tá pra estourar, molecada. Pra valer, ela vai vir dobrado. Então, olha só. Um galpão meu aqui, de 2 milhões e pouco, ó. Aqui, ó. Quanto que ele tá valendo pra me vender, ó. 2 milhões 315. Isso aqui vai dobrar, molecada. Isso aqui vai virar 4 milhões 630 mil. Então, daqui a pouco, quando entrar, pra... Que vai dobrar, vai valer. É, acho que é Muamba, Motoclube. Vem tudo dobrado. A Rockstar vai pagar tudo em dobro pra vocês, quando vocês venderem. Então, desde já, molecada. Vai guardando Muamba. Vai guardando Muamba. Não vende. Não custa nada perder um tempinho na sessão, cara. Lógico, eu tive ajuda de amigos, cara. Lógico. Mas, se você ainda tem uma semana, se não vir quinta-feira, talvez que venha na outra, você tem duas semanas. Então, você não vai juntar dinheiro, porque não quer. Não espera dobrar pra você ter a Muamba. Já vai guardando Muamba. Já vai enchendo Motoclube. O bunker lá, o estoque do bunker. Vai enchendo, molecada. Já tá pra estourar em dobro aí. Tá bom? 3 galpão que eu fiz aqui, molecada. Eu já tô garantido. Com 13 milhões e 800. Pois é, molecada. 13 milhões e 800. E tem muito mais ainda pra encher, ó. Tenho mais dois galpões aqui pra encher, ó. Então, cara, não adianta falar. Ah, eu não consigo fazer dinheiro. Cara, a oportunidade tá aí. Tá vendo? Eu tô mostrando pra vocês. Meu galpão tá cheio. Vou vender em dobro. Eu acho que quinta-feira agora já tá pra estourar a Muamba em dobro. Então, se você tem um galpãozinho, É, lógico. Como que faz pra ter isso aqui? Você precisa ter o seguro-serve. Cara, eu tenho trocento. Olha lá meu dinheiro, ó. Tô com 687 milhões, cara. Olha meu seguro-serve. É o mais barato que tem e é o melhor, cara. Esse seguro-serve aqui custa um milhão. Um milhãozinho, cara. Se alguém te der um Ato 2, você já compra aqui, já. Entendeu? Compre um galpão. Não dá pra comprar o grandão de bastante Muamba. Compre um menorzinho. Compre um pequeno. Mas vai guardando sua Muamba já, molecada. Porque vai estourar aí. Então, ó. Você tem que ter o seguro-serve. Você compra o seguro-serve. Eu vou mostrar aqui pra quem não sabe, ó. Aqui, ó. Vocês vêm aqui. Aqui, ó. Todo mundo pergunta. Polícia, o que você indica pra ganhar dinheiro? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? O meu é o mais baratinho aqui, ó. Um milhãozinho. Comprou ele. Não precisa comprar garagem, nada. Isso aqui na foto, tá vendo? Comprou ele. Compro... Tá. Aí você vai vir aqui no escritório. Aqui, nesse computador, que você vai... Isso tudo em sessão pública, hein, molecada? Desse computador aqui, você vai conseguir comprar um galpão pra você. E começar a pegar sua Muamba. E pedir a Muamba. Tá bom? Ó. Tá vendo? Você vai vir aqui, mapa do depósito. Escolhe onde você quer comprar um galpão de Muamba. E pronto. Só fazer o seu dinheiro aí. Então, tá bom, molecada? Minha dica hoje é essa. Tá bom? Eu espero que... Já começa, desde já. Vai trabalhando na Muamba aí. Se vocês quiserem ficar ricos, tá bom? Então... É esse dinheiro no chão, polícia. Muamba. Isso aqui, tudo que você tá vendo é Muamba. Só pegar a Muamba, tá bom? Batemos 7k. Batemos 7k. Lá, 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 lá. Beijinho no ombro. Bateu sequência e inveja. Beijinho no ombro. Cara... 7k, molecada. Eu nunca ganhei tantos inscritos que nem eu venho ganhando nos últimos tempos, cara. Vocês devem estar bêbados mesmo, cara. Vocês devem estar a charopeta mesmo. Não é possível, cara. Ou um salve e um beijo pro pessoal de Portugal que me acompanha. Nossa, eu tenho muitos amigos portugueses, cara. Muito... Aí, chica, polícia, deixa o cara me ver que eu vou assistir o teu canal hoje à noite. Porque eu gosto muito de ti, polícia. Também gosto muito de vocês, meus amigos portugueses. Não é à toa que eu sou neto de português. Então, vamos lá. Quero agradecer vocês de coração, tá bom, molecada? Obrigado aí pelo 7k. Obrigado por continuar se inscrevendo no meu canal. E é nóis. Firme e forte aí, ó. Firme e forte. Vocês vão perder dinheiro. E eu não vou perder. Quem congelou dinheiro vai perder. Os caras ficaram bravos comigo. Ah, eu vou nessa aí, molecada. Tchau, vou bater um papo com a minha secretária aqui. Fui.